Música Chegamos então ao nosso ponto alto aqui do nosso passeio turístico aqui na cidade de Londres. Aqui atrás dessas grades guardam aquilo que o britânico tem de mais precioso, família real. É lá que está a rainha, o Palácio de Buckingham, um dos ícones aqui de Londres. E para a gente poder mostrar para vocês aí no Piauí é uma alegria muito grande. É como se nós pudéssemos levar um pouco da história real, da família real, para você que está aí na cidade de Teresina e até mesmo no estado do Piauí. Uma alegria enorme, olha só, quanto luxo, quanta grandiosidade, cada detalhe, os detalhes nas grades, em Delgado, a guarda que fica lá atrás. E aqui todos os dias, às 11h30 da manhã, é feita toda uma cerimônia de troca de guarda, que é um outro espetáculo onde muitos turistas de várias idades do mundo passam por Londres e vêm aqui visitar só para ver a troca da guarda. Muito conhecido, um outro espetáculo como eu já falei. E aqui finalizamos então o nosso passeio por essa cidade maravilhosa, tão encantadora que é Londres. Um abraço, até a próxima. Olá, estamos de volta e aqui ao meu lado o apresentador, o líder Piauí, Tony Trindade. Tony, eu te fiz uma pergunta sobre os valores que te nortearam até chegar à televisão. Você passou por um período na rádio e nós conversávamos sobre exemplos de outros comunicadores. Você consegue identificar os valores que te mantiveram ali, focado no teu objetivo? Basulo, eu tive uma base familiar, meu pai sempre foi muito rígido, mas uma base familiar muito forte. Rígido, mas um homem muito correto e ele me passou realmente muitas referências que me ajudaram. Mesmo eu tendo tido muito conflito com ele, mas estavam ali e estão encravados até hoje. Eu também casei muito cedo, eu casei aos 17 anos. Fui pai aos 17 anos de idade. Outra responsabilidade de cabeça. Pois é, e eu sempre, quando converso com o Leda, nós estamos casados hoje há 28 anos, eu sempre digo, tinha tudo para dar errado, como muita coisa tinha para dar errado. E deu certo. Então, esse referencial familiar, que em algum momento me fez falta, porque eu vim para cá, e mesmo tendo o apoio da tia e tal, o casamento naquele momento era primordial. É necessário para te manter. Manter na linha. Porque você imagina o que é um garoto com 16 anos de idade, sem nenhuma base e referência econômica, financeira. Eu comecei a ganhar dinheiro. Sim. Então, eu vinha de uma família muito humilde, muito simples. E comecei a ter as oportunidades. Não eram mais as coisas, mas comparativamente era. Então, se eu não tivesse naquele momento já os referenciais básicos de responsabilidade familiar, eu talvez tivesse me perdido no meio do caminho. Por isso que eu fiz essa pergunta, Antônio. Com certeza. Você foi muito assertivo na sua resposta. Porque é exatamente essa necessidade de se manter os valores até chegar num ponto da televisão, que aí eu quero que você fale agora da tua chegada na televisão, no Piauí, como foi esse caminho. E esses valores provavelmente te acompanharam. Sim. Sem sombra de dúvida. Porque eu sabia o que eu queria, podia até não ter tanta clareza, mas estava muito convicto, tanto que eu enfrentava os obstáculos de, por exemplo, inicialmente não ter transporte, ir a pé, voltar a pé, acordar na madrugada para ir à rádio, naquela época não era 24 horas. E teve um período em que eu fiquei em três empregos simultâneos. Eu trabalhava na FM o dia, trabalhava na Antares, início dela, e trabalhava na TV Pioneira. Três empregos para poder juntar e dar as mínimas condições de sobrevivência. E em grande parte desse tempo, era a pé. Quando eu digo a pé, era ônibus e uma parte a pé. Sim. Eu descia na Miguel Rosa e caminhava a volta de Alencar a pé. Vinha da Odilo Araújo e fazia Marechal Castelo Branco a pé. A pé, chegava, enxugava o rosto, botava paletó e gravata, como isso aqui, e apresentava no telejornal. Terminava o telejornal, tinha que voltar para a Real, pegar ônibus ou ia a pé para casa. Então, mas eu tinha uma convicção de que era aquilo que eu queria, acreditava que dava para ir adiante. Tinha contra mim o fato de eu não ter uma formação superior. Sim. Isso estava contra. Isso eu ia te perguntar. E imperativamente contra, porque você era subestimado, questionado e claramente tinha uma ação preconceituosa. Sem dúvida. É, porque tinha ali os que tinham uma formação. Formação superior. Ué, e por que esse garoto está tendo essas oportunidades e tal e tal? E vinha realmente toda uma ação e tal. E eu tinha que enfrentar tudo isso simultaneamente ao tempo em que estava tendo a responsabilidade familiar. Então, isso me colocou no eixo e me forçou, no bom sentido, a seguir em frente e a galgar os degraus. E acreditar que era possível. Mesmo com essas deficiências formais, eu procurei me qualificar, procurei me preparar, procurei me juntar a pessoas que poderiam me oferecer alguma coisa. Recordo bem, recordo bem que um certo período eu descia o morro ali da TV Pioneira e parava com os jornalistas num barzinho que tinha ali às sextas-feiras. Sim. E eles se juntavam, tinha uma confraria e tal. E naquela época, são coisas que às vezes a gente nem cita e que é importante a gente registrar. Jesus Filho, que é o diretor hoje geral da TV Cidade Verde e que naquela época já estava iniciando nesse processo, me chamou e disse, olha, não tenho nada contra você passar ali, conversar com os amigos, mas te digo, se você persistir nesse caminho, isso pode atrapalhar um bocado a sua trajetória, que você tem um grande futuro. E eu, a parte daquele dia, não fui mais. Entendi claramente que ali estava uma orientação para eu voltar para o meu eixo ali. Então, a família, logo o meu filho, logo em seguida o meu segundo filho, depois a minha filha, a construção disso, um objetivo de ter uma base familiar consistente como eu tenho hoje. Então, tudo isso me ajudou bastante. Esse referencial, naturalmente que ligado aos referenciais lá de trás, do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, não obstante os conflitos que são, normalmente acontecem na fase de adolescência e tudo, daquelas dúvidas que você tem, na verdade. Não tem dúvida. E essa questão empreendedora, que você também desenvolveu durante todo esse período, você consegue identificar de onde que vem essa sua característica empreendedora? Olha, é engraçado. O meu pai é comerciante, pequeno comerciante. O meu pai trabalhou na Petrobras e em Monsenhor Gil conheceu a minha mãe. Meu pai é paraense. Conheceu a minha mãe e, ao conhecer a minha mãe, preferiu ficar em Monsenhor Gil e, para isso, ele pediu demissão e, com dinheiro da indenização, montou um pequeno comércio. Meu pai diz até hoje, é um homem de 81 anos, que nunca foi comerciante por convicção. Era uma alternativa que ele tinha para morar em Monsenhor Gil. E eu, naturalmente, nasci dentro daquele ambiente de comércio. E o que é que eu fazia? Eu criava os meus instrumentos de faturar. Vendia din-din, picolé. Depois começava a vender aquelas revistas de reembolso postal. Aquilo tudo eu inventava para fazer uma economia. Porque meu pai era muito rígido nisso. Dinheiro não era assim. Então, tinha que dizer para quê, o que era. E era uma coisa realmente muito restrita. Então, isso, lá atrás, desencadeou. Depois, houve um refluxo disso. E depois de um determinado momento, e foi exatamente quando eu estava aqui, eu entendi que eu tinha também uma certa aptidão e um certo apreço pela área da comunicação publicitária. E me deu o estalo de tentar seguir por esse caminho. Fui. Levei muitas pancadas. Não foi fácil. Eu diria até que foi... Ah, eu conheço, é uma mudança. Eu diria que foi... Porque eu fiz uma opção. Em determinado momento, eu fiz uma opção. É como se estivesse largando uma coisa por outra. Tem explicação? Não tem explicação. Foi uma decisão daquele momento. Eu diria que sem nenhum planejamento. E deu no que deu. Mas foi importante. Por que foi importante? Porque eu precisava viver aquele momento de fracasso, de dor, até para valorizar os outros momentos. Porque senão era uma sequência, eu até diria, muito pesada de êxito, que pode fazer você ficar arrogante, prepotente, achando que tudo que você faz vai dar certo, porque vai dar certo, né? O acaso vai lhe proteger, né? É, tem isso. Então, hoje eu tenho clareza de que não é bem assim, não. Porque as coisas precisam estar organizadas. E essa questão empreendedora que eu acabei de me referir, você passou a empreender em outros lugares. Sim. Às vezes a gente tem uma falsa sensação de que para ser empreendedor tem que ter o próprio negócio, a própria empresa. E uma coisa não está relacionada à outra. É verdade. Não é? E a empresa que não deu certo comigo, deu certo com os meus filhos. Com os seus filhos. Ali, o protótipo, a gênese, o comecinho, que foi todo equivocado, eles tiveram a capacidade de fazer uma correção de rota e eu voltei para o meu lugar natural, eu diria assim. E dou a eles apenas os meus pareceres. Um suporte. E trouxe a veia. O que não é pequeno, esse parecer. Você está sendo moderno. Poderia ser maior. Por quê? Por que poderia ser maior? Mas é porque eu sou de entrega. Sim. E a minha entrega é aqui. Você é focado aqui na... É aqui. Minha vida é aqui. Sem dúvida. É, eu acordo e venho para cá e só saio daqui à noite para ir em casa descansar e voltar para cá. E voltar para cá. Não é? Então, é isso que talvez você tenha... Estava dizendo, né? Sim, essa é só empreender agora aqui. É aqui. Exatamente. E também com muito amor e com muito entusiasmo. Eu gosto dessa atividade, desse desafio do dia a dia. E me sinto... Se a palavra não sei se seria essa, mas eu me sinto envaidecido. Me sinto um privilegiado. Quando eu olho para isso aqui todos os dias e digo para Deus e digo assim, Poxa, eu tenho essa oportunidade. Eu recebi dos donos dessa casa, pela segunda vez, essa oportunidade. Então, não é qualquer coisa. Porque eu tenho os amigos certos. Eu tenho a família certa. Eu estou na empresa certa. Sem nenhum demédio para todas as outras pelas quais passei. Sim, claro. Eu vivi, mas aqui tem um sentimento de amor, eu diria até inexplicável. E por todas essas razões é que a gente vai conseguindo acertar. O que você diria para essa garotada que talvez esteja aí nos assistindo com essa vontade de começar uma história como a sua na comunicação? Bom, eu acredito. No meu caso, eu não tinha essa convicção da vocação. Mas se você identifica a vocação, é o que eu quero. É o primeiro passo. Bom, tem convicção daquilo, rompa as primeiras barreiras que naturalmente vão ser de questionamentos. Ah, mas será que isso é o melhor caminho? Ah, você vai ganhar bem nisso? Olha, você poderia ganhar muito melhor fazendo outra coisa. Olha o mercado. O mercado é meio restrito e tal. Então, isso é desestimulador. Aí eu digo sempre assim, use a parábola do sapo surdo. Não vá escutando essas coisas. Acredita naquilo que você está querendo e, claro, se qualifique, se prepare. No meu caso, o que houve foi um acidente de percurso, no bom sentido. Um acidente de percurso. Mas não dá para você entrar em comunicação, ser jornalista, você ser publicitário, comunicador, qualquer coisa, se não houver qualificação, preparo, formação para aquilo. E um processo contínuo de aprendizado de reciclagem. Agora, é importante saber que não vai ser fácil. Entender que não vai ser da noite para o dia também. Não vai acontecer. As pessoas olham assim e acham que é sorte, que foi da noite para o dia. Ah, da noite para o dia, foi tudo muito fácil. E por que que fulano está ganhando isso e Beltrano está ganhando assado, né? Uns ganham mais, uns ganham menos. É assim. É assim mesmo e o que faz a diferença é a sua dedicação, a sua capacidade. É você se tornar cada vez, buscar ser mais imprescindível, não insubstituível no lugar onde você está. E no processo, para chegar até lá, ter a capacidade de ouvir, de assimilar as informações. Humildade, isso não é... Aceitar feedbacks. Aceitar os feedbacks. Ouvir. Como é que está? Eu aqui pergunto todos os dias aos meus colegas. Quando eu saio do estúdio, pergunto. Me fala. Como é que foi? Onde é que você acha que eu errei? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu não estou completamente seguro de que estou fazendo a coisa certa, de que esse é o melhor e eu posso avançar um pouco mais se você me ajudar. Quantos anos já à frente do vídeo? Se somar, e teve essa lacuna, eu passei 10 anos fora do vídeo. Mas já no vídeo? No todo? No todo. Tirando esses 10 anos fora? Tirando os 10 anos fora. Vamos para 22 anos. 22 anos. 22 anos ainda busca pontos de melhoria, ainda busca opinião, feedbacks dos colegas. Muitas vezes a gente está vendo aí as pessoas começando, tendo um resultado um pouco melhor do que o outro, já se sentindo preparado mais do que os outros. Porque a nossa profissão, ela é perigosa nesse sentido. Essa questão do glamour, aí infla o ego, que começa a se achar. No jornalismo tem uma questão do poder, você achar que está acima do bem e do mal, de que você tem um programa de televisão, um programa de rádio, você está acima de qualquer pessoa e pode tripudiar. Tem que ter muito cuidado. Não é só a responsabilidade profissional, mas a preocupação com o ser humano que está na outra ponta. A responsabilidade humana com o que você está, com o que você fala, com o que você diz. E ao vivo, no dia a dia, aí é que o cuidado tem que ser redobrado. Qualquer palavra que você diga pode virar uma frase, um texto, algo muito maior. Pode mexer com a vida de uma pessoa para todo um sempre. É verdade. Mais um valor aí que identificamos por trás, a ética. A ética, principalmente. Esse é o Tony Trindade, um líder Piauí. Você que está nos assistindo aí, se deliciou, viveu junto com a gente esse domingo, essa manhã de domingo, vendo a história desse grande comunicador do estado do Piauí. Tony, mais uma vez eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. Eu que le agradeço. Mostrando para o nosso telespectador toda a tua história. Eu acho necessário realmente mostrar histórias de pessoas como você. Um piauiense, nascido lá em Monsignor, que está aqui hoje. No chão batido. No chão batido. Olha, eu vou te dar aqui de presente um livro. Um livro com o qual eu sou um dos coautores. E aqui, eu tenho absoluta certeza, tem um conteúdo em que você vai aí se deliciar. Eu sei que você é um amante da boa literatura. Tenha certeza. É, eu tenho absoluta certeza disso. E eu estou numa fase de retomada mesmo da leitura. Que bom. Você vai se deliciar muito. Aqui tem algumas estratégias. Obrigado a você. Tá bom? Obrigado mesmo a você. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas orientações também. Estamos juntos. Obrigado. Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua companhia. Um ótimo domingo para você e até o próximo Lida Piauí. Tchau. 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 Tchau.